E aí galera, meu nome é Marcelo Alves de Oliveira, ou mais conhecido como Marcelo Alves. Tenho 39 anos de idade, tenho 26 anos e vou completar 27 anos de skate esse ano. A Alves Skate Shop tem aproximadamente um ano e quatro meses. Ela se situa aqui na Zona Leste, mais precisamente no bairro de Artural Vim, no metrô Artural Vim, na Coab 1. E fica ao lado da pista de Uva Gomes, na pista do Morcegão mais precisamente. A gente está com o Aleph Douglas ou o Aleph Santos. Ele é amador, ele é da região, ele tem um skate sólido, um skate que eu gosto. Além disso, a loja fez um best trick, faz alguns eventos. A pista, ela já teve várias reformas, a gente construiu vários obstáculos, a gente está sempre mudando. E o principal ali era o piso. Como a prefeitura não conseguiu fazer essa reforma, trocar o piso, a gente sempre está pintando o piso. Recentemente a gente fez uma reforma e eu participei, eu dei algumas ideias de mudar. Para a pista ter um pouco mais de diversidade, de transição, de cano. Porque eu acho que o skate é tudo, então não adianta ter só palco, ter só cano, ter só uma escada. A pista, ela tem um pouco de tudo. Ela tem suas limitações, que não tem corrimão descendo, mas ela tem uma micro ramp, que é boa para andar. Uma transição que é legal para a molecada estar aprendendo. Tem um cano que o cara treina, que ele vai ficar com o skate no pé. Eu procuro sempre estar dando um shape usado, sempre na medida do possível. A gente mora numa região meio carente, a zona leste, e sempre vai ter alguém pedindo alguma coisa. Sempre tem. E isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Tem o lado bom que você sabe que você está ajudando alguém. E o lado ruim, você sabe que tem pessoas que se aproveitam disso e não querem saber de comprar uma peça, não querem se esforçar. Mas independente de qualquer coisa, o intuito da loja é sempre estar ajudando. Que é a tendência ao nicho, o nicho de mercado, que é o quê? O skate. A gente tem uma pista de skate boa, com uma frequência grande de skatistas, mas não tinha uma loja com esse determinado aspecto de estar direcionando para esse público. A importância da skate shop no mercado do skate é fundamental, porque o cara que funda uma skate shop ou ele tem uma consultoria de um skatista de longa data ou ele é o próprio skatista, geralmente. Então, um skatista de longa data tem uma experiência a passar para frente, tem um legado. Ele sabe falar sobre o vídeo, sobre o skatista antigo, sobre tal peça. Se ele sabe a dureza de uma roda, desde uma dureza de um truque determinado para um certo skate. Então, ele sabe montar diversos tipos de skate. E é fundamental que tenha a loja de skate, porque o cara que vai montar um skate desde o leigo até o cara experiente, o cara que entende que tem um conhecimento já mais vasto, ele vai indicar a melhor peça, ele vai poder conversar com o cara. E não é uma coisa superficial, ele sabe realmente que está mostrando a peça ou a informação correta. A skate shop também tem uma importância de, no mercado do skate, a gente estar trazendo marcas novas, marcas independentes. Porque o que acontece? Uma marca que está começando de um skatista, nem sempre ela vai entrar numa rede de lojas grande. Então, eu acho que a skate shop, ela promove o skate nacional. Porque várias marcas independentes vão entrar na skate shop e isso, vai ser mostrado a história disso para os skatistas locais, e dizer, ó, esses são tais atletas dessa marca, essa marca tem tal história de tal skatista, e isso é importante. Para você estar chegando aqui na Alves Skate Shop, ela fica próxima ao metrô Arthur Alvim, mais precisamente no meio da Coab 1, Arthur Alvim, que é do lado da Praça de Uva Gomes. O endereço é a rua Padre Vitor Mariano 128. E vocês estão todos convidados a colar na pista para dar um rolê, para andar de skate, para ver a galera, para colar aqui na loja, assistir um vídeo, tomar um suco, um refri. E é isso aí, espero vocês aqui.